A CCJ derrubou o veto do prefeito Rogério Cruz à matéria do vereador Denício Trindade que facilita o diagnóstico precoce de doenças em recém-nascidos em Goiânia. O texto modifica a Lei 10.079 de 2017, que fixa normas para a realização do teste do pezinho na rede pública de saúde. A regra atual estabelece que deverá ser oferecido o exame chamado de nível básico. Se a alteração for incluída, passará a ser obrigatório o teste ampliado, que detecta 14 tipos de doenças e má-formações. O autor da matéria garante que o projeto é essencial para que o tratamento de várias doenças seja iniciado de forma precoce. O propósito desse projeto é, inclusive, de diminuir e reduzir os custos a partir do momento que uma possível doença não é detectada há tempo para ser precavida, vai onerar o poder público municipal. E ela sendo analisada e diagnosticada antecipadamente, vai diminuir os gastos com a saúde dentro do município de Goiânia.